O quarto programa é exatamente algo que complementa isso, é eliminar todos os impostos sobre os alimentos essenciais da vida, ou seja, arroz, feijão, café, açúcar, leite, pode pagar imposto? Paga esse imposto que vai de 15% a 35%, não pode, o povo está comendo imposto, o pobrezinho que come arroz, feijão para sobreviver, não pode. Então cabe ao presidente da República elegar para o Congresso 10 alimentos essenciais da vida e eliminar todos os impostos, como na França. Na França não se paga imposto sobre alimentos essenciais da vida, desde o tempo da Revolução, desde 1799, aqui no Brasil até hoje não se fez isso. Lebrida é o seu primeiro presidente que pensou nesse social, eliminar os impostos, o povo vai produzir mais, vai render mais e o povo comendo mais. Então com isso, menos destruição para as crianças e melhor contribuição no campo porque todo mundo vai produzir mais, isso é fundamental.